Maquiavel dizia, aquele que chega ao governo pelo apoio do povo deve manter esse apoio. Aquele que chega pelo apoio das elites deve buscar imediatamente o apoio do povo. Por quê? Porque a elite, nos termos de Maquiavel, é muito poderosa. Se você vai negociar com a elite sem nada por trás, ela vai te engolir. Portanto, eles deveriam ter entendido que uma pressão de base social é um aliado importante, não para a nossa perspectiva de esquerda, mas para a sua própria força de negociação no campo da conciliação. Mas eu duvido que eles tenham chegado a essa constatação, chegado a esse insight luminoso, e vão tratar isso como desestabilização, como fatos que atrapalham o jogo.